O fotopopulador trabalhando ruim, no Nokia 4x1, ele fica com essa deficiência. Aí você fica sem corrente, você tem tensão. E por que o multímetro consegue medir? Porque o multímetro, ele consome, quando a gente presta o multímetro, ele mede a voltagem, mas o consumo do multímetro é em micro-perto. Em micro-ampéria é como se você estivesse colocando um nabo ali, então ele não vai cair. Aí eu falei para ele, falei, você não quer usar, se vira aí. E aí eu fui para uma autorizada sônica, disseram umas meios de impressivo, já estava desde o dia anterior, se bater na ponte. Aí eu cheguei, já cheguei umas 5h30, 5h30 da tarde, o bicho estava já de cabelo em pé. E já tinha trocado, e aí ele falou, já troquei isso. Eu falei, meu, eu te falei, você troca o que estiver queimado. Você trocou isso aqui, por que você trocou isso, por que você trocou isso, por que você trocou isso. Não, 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 porque eu achei. Eu falei, meu, não acha. Só coloca o ferro de solo onde estiver ruim, não troca o que você não achar. Não troca. Aí eu peguei o teste de fonte, falei, vamos testar. Liga o stand-by para mim. Não, mas tem. Eu falei, então tá. Tira o jumper, liga o stand-by. Aí ele colocou o stand-by, não acendeu. Tira o teste, tirou. Tem o stand-by. Coloca não. O que é que você me diz disso agora? É, é, por que, é, por que? Ele falou, agora resolveu. Agora resolveu. Aí com o teste de fonte, ele foi lá, o resistor lá do SOSC, estava dando quase um número. Quase um número. Ele colocou 1 de ponto 15 de novo, ele ligou, aí deu. Acendeu, acendeu 24, acendeu 12, ligou tudo, ficou tudo funcionando. Aí, desse em diante, ele usou tanto que isso daqui, isso daqui cai, né, que é o negócio que você vai encaixando aqui. Cai, aí ele botou um monte de fio aqui e continuou soldando, né. Aí ele foi queimando, queimou lá uma lâmpada, queimou outra lâmpada, queimou outra lâmpada. Aí eu falei, Wilson, acabou lá aquele negócio lá que você me deu. Acabou. Desgastou. Desgastou, já era. Aí ele me deu outro. Ele aprendeu, não é? É, aprendeu, aprendeu já. Aí, ele agora está trabalhando com um amigo meu. Aí, o Wilson me deu um novinho. Outro mês que eu tinha me engano, ele me deu um novinho. Aí ele foi trabalhar com meu amigo. Aí eu cheguei lá, cadê meu teste de fonte? Aí ele me ligou. Pai, por aqui que foi? Ah, levei o teste de fonte. Pô, também, você é foda, né? É, você sabe, né? Então, tá, né, para fazer o quê? Levou o teste de fonte, porque agora ele não confia mais. Por quê? O teste de fonte, a gente tem duas lâmpadas, né? Limon, você tem 12, 5,3, 3,3. E essa aqui, você tem o 24. Se você pega uma fonte dessa daqui, ó, não dá para você testar o 24, né? Mas dá para você testar o 12, né? A carga do 12. Porque aqui é só o, né, já gera direto a alta tensão. Numa dessa daqui, ó. Numa dessa daqui, ela já vem ligada, né? Você pode testar, né? Você botar uma tomada, ela já sai do zero. Nessa daqui, também, peraí, a gente, aqui. No caso dessa daqui, dá para a gente testar tudo, né? Que aqui eu tenho o 24, eu tenho o 12, eu tenho o 18, posso testar com o 24. E aqui, ainda tem outra coisa também que dá para fazer, é que eu com essa parte aqui no inverter e essa daqui ligada só a fonte, ainda eu consigo excitar o inverter. Consigo excitar o inverter. Então, aí eu testo fonte, inverter e lá para dentro, né? Aí eu falo, ó, esse pedaço aqui está tudo perfeito. Aí eu só, falta só a placa do inverter, né? Então, é uma coisa que facilita, né? É uma coisa que facilita. É, dá para testar também, dá para testar também com outras fontes aviadas. Os postos, o de áudio, né? Para testar fonte de qualquer coisa que estiver posto aviado, dá para testar com isso aqui. Dá para fazer comprovação de intenção, né? Descrito até 24 meses, né? Então, depois a gente vai utilizar isso aqui, né? Para a gente ver todo o funcionamento dela. Porque aí a gente vai fazer, deixa eu ver aqui, olha. A medida que a gente vai sair, então a gente vai ver mais alguns detalhes da fonte. Depois, quando voltar, nós vamos ligar as fontes, tá? A gente vai testar essa fonte dele aqui, ó. Para ver qual o defeito que está encurrando o cú. Mas já vamos ver identificação de como é que é esse cú. Né? Se a cú já é direto, né? Ou não. Vamos ver essa daqui. A dele ali já viu o defeito. Se eu trocar os fotos. Aí vamos ligar aquela dele ali também. Já ver por que é que está pulsando. Né? A dele está pulsando. Essa dele aqui é, tem que trocar o CI mesmo. E eu tenho umas fontes daqui. A gente vai ligar ela. Essa daqui eu acho que ela está com defeito. Eu acho que ela está com defeito. Mas eu vou falar uma particularidade dessa daqui da fonte da Sony. Que é para vocês não se bater em um despegamento. Ó. Essa fonte aqui é igualzinha ao primeiro circuito que tem aí da fonte. A descrição da fonte da Sony. Então, essa fonte de Sony aqui, ela tem uma particularidade. que vocês têm que prestar atenção quando vocês forem fazer. Nessa daqui, ó. Quer ver? Faz com essa Samsung aqui. Ó. Essa daqui. Você tem aqui o LED mais e o LED menos. Não é isso? A gente pega ela aqui. A gente tem o soquetinho aqui. E a gente tem o mais e o menos. O LED, né? Então aqui, nessa daqui, como ela é de 46, ela vai ter a faixa de que? Um dos 412? Vamos colocar lá em 300. Você vai perguntar. 300 volts. Ela é 46. Então eu vou ter. Se eu medir aqui, eu vou ter essa voltagem. Se eu medir daqui para o pé, eu vou ter essa voltagem aqui. Se eu medir para cá, eu vou ter zero volts. Certo? Na Sony já é diferente. A Sony, ela gosta de dificultar coisas. A Sony, ela gosta de dificultar. Então sempre que você pegar uma TV Sony, que não funciona o meu verter, primeiro que ela dá seis piscadas. São seis piscadas. Então quando ela liga, ela dá o logo Sony. Depois que ela dá o logo Sony, ela vai desligar. Quando ela desligar, lá no stand-by, a luzinha vermelha, ela vai ficar piscando cinco vezes, seis vezes, ela vai piscar o erro. Vai piscar seis vezes, dá dois segundos apagada e volta a piscar seis vezes de novo. Então ela está com erro. Ou de LED, ou na ponte do inverso. No caso desse daqui, que é da linha EX, né? Isso aqui é uma 705 ou uma 905. Aqui eu tenho dois conectores, ó. Dos LEDs. Essa da Samsung, essa da Samsung, ela funciona assim. No stand-by, vamos focar, fica com 150 volts. 150 volts, no stand-by. 750. Mas eu falei que para ela funcionar, ela tem que estar com? 300. Com 50, ela vai acender os LEDs? 150? Não. Não vai acender, certo? Vai estar ali dentro, ali. Não vai prejudicar os LEDs. Não vai prejudicar os LEDs em nada, porque, né? Vai estar a tensão lá embaixo. Quando você vê o seguinte, ela tem o mais e o menos. Esse menos aqui, ela vai ter um circuitinho. Esse circuitinho vai acerrar o menos. Certo? Então, como ela está no stand-by, ela tem 150 volts. E ela vai chegar aos 150 volts aqui. Eu tenho 150 aqui. E 150 aqui. Em relação ao terra. Estou pedindo em relação ao terra. Ou seja, o que vai ter aqui, vai ter aqui, porque ela está em stand-by. Quando ela dólar a tensão, ela pega esse cara aqui, ele é a terra. Ele tem zero aqui e tem 300 aqui. Ela vai funcionar. Tá? É assim que funciona essa Samsung. A Sony funciona assim? Mais ou menos. Tá? Então, como é que funciona isso daqui? Tem dois trafinhos, ó. Certo? Tem dois trafinhos. Então, aqui, eu vou ter duas linhas e 300 volts. Tá? Nessa Samsung aqui. Quando ela está no stand-by, isso aqui é uma fonte DC-DC, né? Na hora que eu aperto lá o power da TV, aí esse carinha aqui, que é o seisinho, ele vai começar a oscilar como se fosse uma fonte comum nossa. Um PWM. Isso aqui é um PWM. Só que ele tem várias funções. Ele tem PWM, ele controla, ele regula. Ele faz o pico máximo, o pico mínimo, né? E proteção também. E proteção. Tudo é isso aqui, ele é esse carinha aqui. Então, ele é um circuito completo, né? De controle de PWM. São vários PWMs. Ele tem várias funções. Então, ele está aqui. Quando eu ligo ela, ou quando eu coloco ela no tomada assim, na placa de vídeo, esse carinha aqui, ele manda essas tensões nos dois féticos, né? Que seriam esses carinhas aqui, né? E aí, eles vão oscilar. Quando eles oscilam, aí ele vai gerar essa tensão de 300 volts aqui. E do outro.